Olá, saborosos! Olá, saborosas! Como vocês estão? Hoje, pessoal, nós vamos de decoração de bolo com rosetas. Vocês vão adorar porque é muito fácil. Então, vamos à decoração. Então, meus amores, vamos começar a decoração do nosso bolo de 50 mil inscritos, gente. Chegamos lá, gente, graças a Deus. Você está feliz, Sinti? Muito, graças a Deus. Até aqui, Deus nos sustentou. Amém, Jesus! Gente, nós estamos muito felizes. Hoje, a gente vai fazer esse bolinho para vocês em forma de gratidão mesmo, sabe? É um sentimento, assim, que a gente não consegue explicar, né, Cíntia? Verdade. Muito amor pelo canal, muito amor por vocês. Verdade. A gente gosta do que a gente faz. Isso aí. Para muita gente vai falar assim, ah, mas 50 mil é pouco. Não é pouco, não, gente. 50 mil inscritos é muita gente. E para quem... A gente sempre começa do zero, né? Vai subindo aos poucos e uma hora a gente chega lá. E a gente tem que pensar sempre assim, que os pequenos de hoje são grandes do amanhã, né? Você pensa assim também? Então, quem está fazendo seu canal aí, que está com apenas... Eu lembro muito, assim, quando eu estava com 16 mil inscritos. 16 mil, não. Eu estava com 16 inscritos. É... Nossa, eu achava que eu não ia chegar... Quando eu via que alguém estava nos 50 mil, eu falava, quando que eu vou chegar lá, né? E eu cheguei. E eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz mesmo. Aqui eu tenho a cetato, pessoal, que a gente compra para usar em bolo. A gente compra no caso onde vende produtos de decoração para bolo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Por isso que não precisa muito de chantilly nessa hora. Aí eu vou abraçar o nosso bolo aqui, ó. A gente limpa aqui as imperfeições que fica. Dá uma baixadinha aqui. Aqui, pessoal, eu tenho uma arte que eu mandei imprimir o nome youtuber, né? Aí eu vou colocar aqui no meu bolo. Eu mandei ele já fazer mais ou menos no tamanho e da altura do meu bolo, tá? Se vocês fizerem, não der para abraçar o bolo assim, ó. Vocês podem estar mandando fazer e colando, né, as partes. Entre essas partezinhas assim. Vocês pegam e colam um em cima do outro e rodam o bolo, tá bom? E dá a volta aqui no bolo. E aqui, pessoal, nessa emenda aqui, ó. Eu coloquei uma fita crepe que eu não tinha durex, tá? Eu coloquei uma fita crepe aqui para colar essa parte de dentro do bolo. Agora eu estou com a arte feita no nome do youtuber. Então, agora eu corto aqui, ó. Corto aqui e vou colar aqui, ó. Essa parte que vai ficar para trás. Vocês podem estar colocando uma fita adesiva aqui, né? Eu vou colocar colinha mesmo, ó. Colinha de colégio mesmo, de criança. Dá certinho, tá? Colou bem coladinho. A única coisa aqui que vai demorar mais um tempinho, né? Então aqui eu vou fazer rosetas. Para nós preencher aqui, ó. E aí Música Aqui é só preencher de rosetas. Música Este bolo aqui, pessoal, é um bolo bem fácil de a gente estar fazendo, tá? Nós estamos numa correria, aí não dá pra fazer um bolo bem elaborado. Mas ele fica bem bonito, né, Cíntia? Fica. E substitui papel de arroz, né? Quem quer economizar aí, né? É uma boa opção. Isso aí. Serve também pra quem vai levar este bolo pra longe, né? Esse plástico aqui, esse acetato, ele segura bem o bolo. Aqui, pessoal, eu vou preenchendo os vãozinhos que ficaram. Música Aí, pessoal, essa parte ficou assim, ó. Agora a gente vai colocar a topper. Música Aqui eu vou colocar o nome YouTube. Música Aqui, pessoal. Agora a gente pega e corta o bolo assim, ó. Tá vendo? Tira o acetato, né? Tira o acetato e a gente corta assim o bolo. Será pra quem vai ser esse primeiro pedaço de bolo, hein? Eu sei pra quem é. Acho que é pra Cíntia. Também merece, mas hoje... Ui! Hoje vamos mudar, né? Vamos mudar o esquema. Olha aqui, meus amores. Pedaço de bolo. Aqui, ó, é pra vocês, tá? Pra vocês que estão aí comigo, né? Junto comigo aí, compartilhando meus vídeos. Estão deixando o seu comentário. É pra vocês aí, tá bom? Beijo aí. Então, meus amores, assim eu finalizo o nosso bolo de hoje, tá? Com o tema YouTube, né, gente? Eu espero que vocês gostem. É um bolo fácil, rápido, né? Música E aí, pessoal, vocês gostaram da decoração de hoje? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, vocês já dão um like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho pra você receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui neste canal. Vocês serem notificados aí na casa de vocês, em primeira mão. Pessoal, compartilhe meus vídeos com seus amigos. Só assim a nossa família vai crescer. Então, vou terminando por aqui. Mandando aquele beijo saboroso no coração de cada um de vocês. E vocês não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.